Hey! 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 Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede o ris Quando para de tocar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede o ris Quando para de cantar Batendo palma E dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma E dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Levanta a mão Levanta a mão Vem balançando a multidão Eu quero ver Levanta a mão 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 Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede o ris Todo mundo pede o ris Quando para de tocar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede o ris Todo mundo pede o ris Quando para de cantar Batendo palma E dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma E dando um grito Levanta a mão Passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando Vai lançando a multidão Eu quero ver Timbalelê Minha cunheta Chique, chique, balançando Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando Vai lançando a multidão Eu quero ver Timbalelê Minha cunheta Chique, chique, balançando Me... Timbalelê Minha cunheta Chique, chique, balançando Yeah.. Timbalelê Inha cunheta Chique, chique, balançando Yeah.. Unirtexto Timbalelê Tindolelê